Oi gente linda, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vlog por aqui e de novo estou na cozinha Eu já reparei que eu começo todos os vídeos na cozinha, só vivo na cozinha Alguém me tira daqui Moça, você quer ficar de lugar comigo não? Eu só vivo na cozinha Quero trocar de lugar, vem pro lado de cá Eu fico do lado de cá, trocamos de lugar Sai, então você assume a cozinha ou assume a sala? Não, porque eu tô vendo o jogo, olha, você sabe o que eu tô fazendo? Tá soltinho, tô jogando videogame, vendo o jogo Hoje eu não quero saber de cozinha, nem focar alho e almoço Vou preparar o almoço aqui agora pra gente Gente, vou preparar o almoço aqui pra gente Então, vou fazer o almoço E eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer Vou fazer um arroz de carreteiro suíno O Paulo falou que vai fazer o almoço agora 3 horas da tarde, né? Não, não é 3 horas, vai dar 2 horas Hoje a gente acordou e dá 11 horas, então tá no horário adequado pra fazer o almoço Então você não vai fazer o almoço, é café da tarde? Não, a gente almoça a tarde de domingo e tal Vou ver televisão, frui? E eu vou fazer um arroz de carreteiro suíno Vou mostrar pra vocês Super rapidinho, leva pouca coisa E vou filmando tudo aqui pra vocês Tô filmando também lá pro Instagram Toda vez agora que eu tô fazendo receita aqui pro canal Eu filmo lá pro Instagram também, que o pessoal gosta de assistir lá Quem acompanha a gente no Instagram Vai ver essa receita Primeiro do que aqui no canal, entendeu? Mas é isso Então, antes de eu mostrar a receita, mostrar pra vocês tudo que eu vou fazer Quero pedir pra vocês deixar o like, se inscrever no canal Se tiver comentário, comenta Se não tiver, comenta lá no Instagram É isso E tá aqui o que eu vou precisar pra essa receita Eu vou usar alcatra suína Pra fazer esse arroz de carreteiro Essa aqui que eu tô usando da Sadia Aí precisa de 300 gramas de alcatra suína No caso, eu já deixei aqui cortadinho Eu comprei dois pacotes Esse aqui tá lacrado Aí eu preciso de dois pimentões Vermelho ou amarelo Como eu tinha um vermelho e um amarelo Então eu vou usar um vermelho e um amarelo mesmo Mas você pode usar um ou outro Não pode usar os dois pro prato ficar bem colorido Uma cebola picada Os dois pimentões picados Calabresa picada 200 gramas de calabresa Aqui acredito eu que tem mais do que 200 gramas Porque eu coloquei uma calabresa Então, provavelmente tem mais de 200 gramas As 300 gramas de alcatra suína Duas xícaras de arroz Uma colher de sal Essa colher de café é de sal Salsinha A salsinha é a gosto E pimenta de dedo de moça Ficada assim, fininha Não vou colocar muito Porque a criança vai comer Pra não ficar muito forte E é só isso que precisa, gente E agora eu vou mostrando passo a passo Pra vocês na panela Gente, eu vou começar aqui agora a preparar A que tô aquecendo aqui é a panela Com fio de óleo E vou refogar A alcatra suína Primeiro Depois que ela estiver refogada Eu vou refogar a linguiça junto Só esperar ela dar uma refogadinha E depois eu já coloco a linguiça aqui nessa panela Agora que refogou a alcatra suína Eu vou colocar a linguiça calabresa Picadinha E refogar Depois que ela estiver refogada Aí eu vou colocar os dois pimentões E a cebola E deixar refogar mais um pouco Gente, olha como tá ficando Não sei se eu vou conseguir mostrar a cor direito aí pra vocês Por causa da linguiça Não, tu tem que apertar aqui Olha gente, eu refoguei a alcatra Agora eu coloquei a calabresa junto E vou refogar bem Deixar ela ficar bem refogada, bem fritinha Aí depois eu coloco o pimentão e a cebola Já refogou bem a linguiça e a alcatra suína Agora eu vou misturar o pimentão e a cebola Lembrando que aqui são dois pimentões Um vermelho e um amarelo E vou deixar refogar bem Depois que eu refogar isso daqui Eu vou acrescentar o arroz E refogar de novo O cheiro tá maravilhoso Pimentão não, o cheiro é muito bom Gente, refoguei já o pimentão e a cebola E acrescentei o arroz Olha, tá muito bonito Sério, tá muito colorido, muito bonito Agora eu vou colocar aqui junto A pimenta e o água e o sal Pimenta, sal e a água A água eu vou colocar cinco xícaras de água Como eu coloquei duas xícaras de arroz Eu vou colocar cinco de água Olha, gente, já coloquei ali pra cozinhar Coloquei a água Cinco xícaras, como eu falei pra vocês Agora eu vou deixar cozinhar Se que estiver pronto eu mostro pra vocês Aí depois eu finalizo com a salsinha E pode colocar uma banana da terra também Se tiver, quando o arroz já estiver quase cego Que fica super bom também Gente, vou mostrar pra vocês como está ficando o arroz Olha, a água está secando Ainda está com água Abaixei o fogo Vou tampar Deixar aqui terminar de secar E a gente espere me dar uma beliscada já ali, né amor? Não, mentira Você? Imagina, né? Eu estava só olhando ali a favela Não nos berisquei não Não, né? Não berisquei ainda não Tem certeza? Tem Porque eu estava olhando a favela Aí eu tirei a trampa Eu botei o dedinho só pra ver se estava quente Ah, tá Não berisquei, tá bom? Então, como o arroz já está finalizando agora Só falta a salsinha Vamos arrumar a mesa E essa parte pode ficar com você, tá? Não, porque eu não estou arrumando nada Não Fui, valeu caral Fui Hora de finalizar o nosso prato O arrozinho já ficou pronto O cheiro está maravilhoso E agora eu vou colocar o arroz Aqui nessa travessa de vidro no pirex E vou colocar a salsinha por cima pra finalizar Gente, o cheiro está maravilhoso E o sabor também Muito gostoso que ficou E fica pronto muito rápido O cheirinho que me lembra aquele arroz de forno que eu faço no Natal Tá muito bom Mostra doido aqui O que está fazendo ali Tá com fome Continua Ó Gente, já está muito bom Meu Deus Está mesmo Está muito gostoso E rendeu muito o arroz Eu pensei que fosse ficar pouco Por ser duas xícaras só Foram duas xícaras de arroz só É, mas como leva a linguiça, a carne, as coisas Rendeu pra caramba E quando tu faz arroz normal, sem nada Fica com outras xícaras Ai, eu não sei Porque eu não vou na xícara E isso é uma ótima opção para o... Natal Natal Eu não gosto muito do arroz de forno Mas eu sempre comia muito o cheirinho Olha a treva Tá bom Nossa, eu deixaria Maria ele com fome Mãe, eu nunca comia Eu só comia o seu arroz de forno E ainda comia pouco Tá bom, Maria Eu não comia em nenhum outro lugar Tá bom Olha, eu deixaria a Maria ele com fome Agora eu vou finalizar com a salsinha Bota muito sim pra você comer Gente, já finalizei com a salsinha Como vocês viram Agora vamos comer, comer, comer E a Mariane já está bebendo suco Antes de chegar na mesa Mas ok Né? Aí pra acompanhar Eu fiz suquinho de maracujá A jarra de maracujá está combinando com a cadeira Estou agoniada pra tirar essa cadeira daqui, gente Essa cadeira lá de fora Mas enquanto nossas cadeiras não são montadas Né? E no caso elas estão aqui ainda Falta quatro dias ainda pra ser montada Aí tem uma cadeira de amarela E o Marcelo fica pro banquinho Mas ele roubou minha cadeira Isso Então vamos embora comer Vem, Clarinha Quem vai servir? Quem vai servir? Ah, a Mariane vai servir ela, né? Não, tem que servir a gente Depois o último é você É educação Eu sou muito cara Estou vendo Vamos lá Melhor suquinho do mundo Maracujá Deixa eu misturar Porque eu tenho certeza que O maracujá está parado no fundo Podia ter pegado a colher de suco Alguém, né? Mas ok Colher de suco pra quê? Pra misturar o suco Gente, esse arroz Qual o nome desse arroz? Carreteiro Suíno Esse é o arroz Que é do Marcos Carreteiro? Não O nome que é Carreteiro mesmo E agora 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 É minha vez Nossa, eu tô com muita água na boca Sério Pode colocar pra mim, tá? Que educada Que eu boto pra você? Com certeza Obrigado, Clarinha Tá quente Tá quente É a minha vez Carinha, suqueira hoje? Suqueira Ah, tá sem suco? Foi mal aí O filha tá sem arroz Depois que ela falou do meu arroz, né? Mas ok Vou mostrar que eu sou uma boa pessoa Não, no caso dela mostrou, né? Ai, que delícia Calma que eu vou te dar Quando a gente vê que a comida tá boa Tá boa da travessa A gente raspa a panela Já tá raspando o fundo da panela Pra poder tirar mais alguma coisa Tá muito bom, sério Não, 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 não Não, 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 não Hora do nosso sininho em pipoca Né, amor? Uhum Uhum E agora é a hora da sessão pipoca E a gente tá vendo o quê? Um filme Vamos assistir Netflix E lá vamos nós inventar na cozinha de novo Vai fazer o quê agora, amor? Fala, galera Vamos fazer um caipa e fruta Um coquetel Que vai ficar muito bom Porque sabe a medida? Não, nem eu Porque eu não tenho medida não Ah, a gente sempre faz no olhômetro Ah, eu faço no olhômetro Eu vou botar as coisas aqui dentro O que der eu E o quê que você vai usar? Pêssego Pêssego em caldo O ideal é fazer com pêssego fruta, né? Mas vamos fazer com em caldo mesmo É, mas o pêssego caldo antes de ser caldo é fruta É Mas em fruta é melhor Em natura, não em conserva Aqui também é natura Natura conserva E pelo que eu sei em natura é perfume Pêssego Champanhe que ainda tá fechada Quando você quiser abrir uma champanhe que ela não estoure Você tira o lacre Pega a tampinha aqui que tá sob impressão que a champanhe tá quente Aí você já cozinhou Você pressiona aqui em cima Feliz ano novo Feliz ano novo Ah não, vai espingar o lichão Aí você mede no orômetro Cada dois dedos que caem semelho Um, dois, três Nossa Tá bom Caiu quatro Que medida aí Viu no lorômetro? É no lorômetro Medido no lorômetro No olhômetro Lorômetro Ah É o que tem que botar agora Ué, não é você que é o masterchef aí do copepel? Leite condensado e gelo E o gelo Leite condensado é nos ouro também, ó Tá bom? Quando você vê que tá bom, para Viu que é exagerado para fazer, né? Exagerado até uns O gelo pode botar bastante Porque o champanhe tá quente O gelo é uma pedrinha para cada pêssego, tá? Então você... Uma pedrinha para cada pêssego e nada, amor O gelo é a gosto Não, para cada pêssego, você põe o gelo E o que que falta? Eu acho que é só, né? Bater Eu acho que é só isso E o leite condensado Já botou O leite condensado, então, foi Você ficou do lado? Acabei de descobrir uma coisa Preciso comprar Taça, copo para coquetel Só temos taça de vinho e de champanhe E de... Um outro drink que eu esqueci o nome De martini, eu acho, sei lá E eu acabei de descobrir uma coisa Ó Tá muito gostoso Que bom, foi a minha receita Mas pode botar mais um pouquinho de... Deixa eu experimentar, deixa eu experimentar primeiro Senão fica muito forte Eu não consigo beber E a milha tá bem forte Então você deve soltar essa aí Que eu vou botar mais um pouquinho Ó, tá uma delícia E eu aconselho vocês a fazer em casa Porque olha, o caipa e fruta Ficou muito bom Muito gostoso E se vocês quiserem a receita Tá bom, né? É isso aí Você acabou de ensinar, né? Eu acabei de ensinar Só voltar ao vídeo e ver de novo Que você vai levar Valeu, galera? E quem não bebe bebida alcoólica? Faz com o guaraná Ou suco E se você não quiser fazer com o champanhe Faz com o guaraná Faz com o suco Faz com o que você tiver em casa Guaraná ou suco Valeu, galera? Fui!